As infecções do sítio cirúrgico prolongam o tempo de internação, resultam em reintervenções e aumentam custos. De 10 infecções deste tipo, 6 poderiam ser prevenidas. E como podemos prevenir esse tipo de infecção? No pré-operatório de cirurgias de grande porte e com implantes, é necessário investigar os portadores nasais de Staphylococcus aureus e realizar banho com antisséptico. A clorexidina deve ser utilizada apenas do pescoço para baixo. Em caso de cirurgias na cabeça, utilizar PVPI. É importante orientar o paciente a tomar banho com sabonete neutro na noite anterior ou na manhã da cirurgia e após utilizar toalha, pijama, camisola e roupa de cama limpas. A higiene oral com clorexidina 0,12% é indicada quando houver previsão de intubação ouro-traqueal. Se os pelos interferirem no procedimento, realizar tricotomia com tricotomizador elétrico imediatamente antes da cirurgia, fora da sala operatória. Outro cuidado importante é a antissepsia cirúrgica das mãos com antisséptico de germante clorexidina 2%, ou PVPI, ou produto à base de álcool. Deve-se manter mãos e antebraços livres de adornos e unhas curtas e limpas, sendo proibido o uso de unhas artificiais pelos profissionais de saúde. Outro cuidado é a profilaxia antimicrobiana, administrada em até 60 minutos antes da incisão cirúrgica e suspensa em até 24 horas após a mesma. Em cirurgias prolongadas, as doses devem ser repetidas ao longo do procedimento. Na sala cirúrgica, deve-se manter as portas fechadas, limitar o número de pessoas, não levar celulares, bolsas e alimentos. Além disso, a equipe cirúrgica não pode sair do bloco cirúrgico com a roupa privativa. Outras medidas são o controle da glicemia abaixo de 180 mg por decilitro por 24 horas após o final da anestesia e manter a temperatura corpórea acima de 35,5 graus Celsius no período perioperatório. É essencial aplicar solução antisséptica alcoólica de clorexidina ou PVPI no campo operatório, utilizando a técnica de vai e vem. A equipe cirúrgica deve utilizar avental e luvas estéreis, touca, óculos e máscara. A máscara cirúrgica deve cobrir a boca e o nariz de todos os presentes na sala cirúrgica. Deve-se aplicar o checklist de cirurgia segura antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e antes do paciente sair da sala operatória, para, dentre outros itens, verificar o paciente, o procedimento e o sítio cirúrgico corretos. No pós-operatório, a higiene das mãos, conforme preconizado pela Organização Mundial da Saúde, é fundamental. Os pacientes devem ser orientados sobre esta medida. É nosso papel, como profissionais da saúde, implementar estas medidas de prevenção com qualidade, evitando danos aos pacientes e salvando vidas.